Juazeiro! Sejam muito bem-vindos ao ChuaCast, a estreia da segunda temporada, a estreia de gala. Mas antes da gente falar do nosso convidado, porque não vamos deixar nem falar, porque pela voz a galera já vai saber quem é. Não vamos deixar. Primeiro quero pedir, encaracidamente, para você seguir as nossas redes sociais, seguir as redes sociais do canal Chua, da Live Sports, que está com a gente. E também, essa temporada, a gente tem a honra também de ter com a gente a KTO. Então, você já siga a KTO, vá lá nas redes sociais e já aproveita e faz a sua fedezinha. Lógico, acessa lá, kto.com, que tem todos os esportes. Tem aqui o QR Code ali, quem está assistindo a gente pode ver ali. Está na tela, é só apontar seu celular aí. Tem todos os esportes, gente, mas a gente fala de basquete. Então, é lá, você pode apostar em diferença de quanto um time vai ganhar ou não, quantos pontos o jogador vai fazer, se ele vai fazer mais ou menos daquela linha ali que tem, rebotes, triplo-duplo, ou seja, dá para fazer muita, muita fezinha ali. E foca no basquete, que é o esporte mais importante que existe. Exato. Os esportes menores, a gente não fala, como você bem mesmo diz. Guilherme, por gentileza, eu não tenho roupa para esse convidado, então eu estou emocionada. Pode falar quem é, pode falar. Posso falar quem é? Pode. Mas, assim, vamos começar a segunda temporada com um plágio. É, por quê? Por quê? Porque esse episódio aqui vai ser o caos. Romulo Mendonça, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Ah, eu aqui. Ah, muito bem. Eu gosto dessa camisa do Seattle Supersonics. Eu sou um concorrente feroz seu, então cuidado nesse programa, mas isso é um programa de provocação, de intimidação, porque o mercado é selvagem. É isso aí. E obrigado pelo convite. Imagina, é uma honra. Você não é minha concorrente, não. Eu não, eu sou sua amiga. É, mas ele não. Ele agora é um concorrente que eu tentarei destruí-lo. Eu gosto, porque esse programa, ele tem que ser só escutado, eu acho, porque ele é a voz do basquete. Então, o basqueteiro, o raiz basqueteiro, é a sua voz, eu estou achando o máximo. Eu também estou achando. Muito obrigado por ter vindo, é uma honra ter você aqui. Deu uma enrolada, né? Porque ele me convidou faz uns três meses, mas... Mas tudo bem, você que manda. Não poderia. Quando você quiser vir de novo, é só chamar. Beleza. Você também, toda vez que aparecer, perde um pouco do charme. Não, mas você pode... Você vê? Ele já sabe. Ele está negociador. Ele está negociador agora. Ele convida e se desconvida. Você entendeu? Porque ele já está usando a técnica da escassez. Não posso vir sempre. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, então. A minha última transmissão com o Guilherme de uma noite, eu fui divertido. Ninguém sabia, só vocês sabiam, né? Não, eu falava, né? Minha última no ano. No ano. Vou fazer uma pausa, entendeu? Minha última transmissão aqui, no ano. No ano? Ai, que foi em dezembro, né? Foi dia 30. Denver e Miami. Olha que bonito. E estava o Zé também, no intervalo, o Zé entrou? É, porque é por causa da morte do Pelé, né? Ele fez um intervalo especial. E ele se despediu do Zé também, no ano. É mensagens subliminares. Uma das transmissões com mais mensagens subliminares na história, nem na época da Guerra Fria. Teve isso, teve isso. E na transmissão da CIA, tinha tanta mensagem subliminares. Aulas, fizeram aulas. Aulas. Foi muito bom. Então tá. Ele ficava só olhando. É, eu vencei. O Guilherme ficava, você tá vendo? Você tá vendo? Ninguém tá percebendo. Eu perguntei, como que a pessoa vai perceber? Ninguém sabe. Eu falava com você? Ele falava. Ele não podia falar? Você falava comigo? Não, mandava uma análise. Não, curioso de saber. Por mensagem. Não, tudo bem. Não era, Guilherme. E você não tá fazendo um bom trabalho? Não sei agora. Agora até é. Eu não gosto muito de comentarista. Você fica mandando muita mensagem no celular durante a transmissão. Fica lá, eu tô. E o cara tá lá. Não, mas pera aí. O WhatsApp. Eu tô no intervalo. Tá bom. Eu tenho uma certa rixa com comentaristas. Eu quero no intervalo, tá bom. Beleza. Mas como, deixa eu perguntar, como que você começou a sua carreira? Não vamos, óbvio, assim, você é formado em quê? Jornalismo. E você... Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. E você, esportivo, você foi em verdade... É, basicamente sim. Mas comecei trabalhando com rádio e mais com futebol. Entendi. Em Minas Gerais. Que a primeira oportunidade mesmo que surgiu, viável, né? Era mais com futebol, em rádio, trabalhando pra rádios no interior, né? Aí também em rádio de Belo Horizonte. Na época eu conheci o Aria Guiar. Por exemplo, foi... Ele é de lá também? Seria de BH. Eu não sou de BH, eu sou de Divinópolis. Entendi. Mas eu mudei pra BH pra fazer faculdade, em 2000. Sim. E aí depois, esse período, assim, de 2004 até 2010, eu trabalhei muito em rádio. Rádio interior, fazendo jogo no Mineirão. Ai, que legal. E futebol. E, então, conheci o Aria também, uma rádio lá de Belo Horizonte. Então, minha primeira experiência de jornalismo esportivo foi com futebol. Não foi com outros esportes, né? Sim, narrar outros esportes, basquete, foi quando eu mudei pra São Paulo, em 2011. Entendi. Mas você já foi pra narração direto? Não, não. Em rádio, nessa época aí, eu fui plantão, eu fui repórter. Narrei um pouco, eu não narrei tanto, assim, em rádio, mas narrei também. Mas eu fui mais a início plantão, né? Que é uma... É um início muito tradicional de quem trabalha em rádio. Você começar a ser no plantão que dá os resultados dos jogos da rodada, faz boletins, né? Boletins, que é uma coisa que eu odeio. Atualmente, eu não tenho feito. Esse programa... Não tem. Espero que ninguém mude isso lá. Mas... A não ser que tem um programa esportivo, agora na Nova Casa, daí você vai precisar fazer boletins. O problema é depois do jogo, que eu narro duas horas e meia, ainda fazer, falar um boletim, resolvido. Então, mas aonde você tá agora, que eu não vou falar o nome também, que é concorrente? Tá bom, eu não falo onde você tá também, também. Aí vai ser assim, eles que descubram. Mas, meu Deus, você tem o dedinho, entendeu? Que o negócio tá feio. Quem quiser que pesquise pra ver onde eu tô e onde ele tá. A pessoa mora numa caverna, não sabeu, vocês dois trabalham, porque vocês sabem, não tá assistindo basquete. Pode ser que começou agora a ver basquete, pode ser. Mas eu posso falar depois, se vocês quiserem. Depois, você vai falar durante o programa? Eu posso falar rapidinho depois. Fala rápido. Ah, sim, assim. Eu posso falar nesse programa sempre. Pode falar, pode abrir a boca pra falar. Calma, Guilherme, eu vou falar o que eu quiser, a hora que não tiver pressão. Muito bem, eu posso ouvir essas brigas de casal. Mas, então, rodão, repórter, em rádio, basicamente. TV, de fato, trabalhar direitamente TV, só que em São Paulo mesmo, a partir de 2011. Então, nada, a narração começou aqui em São Paulo. Um pouco futebol em rádio. E como que é a experiência de narrar em rádio? Porque, assim, eu não... É bem diferente. Então, você, que você é sua infância inteira, você escutava. Você até escuta hoje, às vezes, no carro. Não, eu vou, quer dizer, hoje é podcast, que é o rádio moderno, né? Mas, eu escutava com o meu avô, né? Meu avô ficava vendo o jogo do São Paulo na TV e escutando o jogo do 15 no rádio. E eu ficava do lado dele, né? Então, eu escutava. Eu não vou perguntar pra quem você torce em futebol, que eu acho que seria um pouco delicado. Pode falar. Pode falar, ué. Eu falo por ele. Muitas pessoas desconfiam de um time, mas eu torço pra outro. Mas você nem torce, Guilherme. Não acompanha muito, não, né? Não. Como a Gabriela falou, não acompanhamos os esportes menores. Não, mas... É brincadeira, gente, é brincadeira. Calma, calma. É São Paulo, pode falar. São Paulo. Eu sou São Paulino. Eu tosse pro galo, mas não sabe quem me acompanha. Então, e aí você narrava. Mas aí, como é que essa experiência... Tipo, qual que é a diferença... Porque eu fico agora aqui pensando na questão técnica de narrar, de narração, né? Então, assim, o que que... Você narrou futebol, que é um esporte que... Pouco. Em rádio, narrei. Pouco, narrei. Pô, mas é mais diferente você narrar. Sim, sim. Você... Ah, outra história, né? O ritmo é diferente. Totalmente mais forte, também é mais descritivo, né? Que na TV... É, é verdade. Você tem a imagem, então você não pode ficar o tempo inteiro buscando uma descrição absoluta de cada jogada, porque você pode buscar um ritmo diferente na TV. No rádio, você tem que ser realmente muito descritivo para que justifique, né? Entendi. Porque tem muita gente que ainda, apesar de ser uma coisa... Mas o rádio, ele vai perdurar décadas. A essência dele vai perdurar décadas, né? Mas ainda tem muita gente que gosta de ouvir a transmissão no rádio. Tem gente até hoje, e é uma coisa que eu gosto de fazer também às vezes, que está vendo o jogo na TV, coloca no mudo o volume da TV e bota no rádio. E fica ouvindo o rádio e tentando sincronizar com a imagem da TV. Porque é muito tradicional, é muitas vezes mais emocionante. Sim, muito mais. É mais lúdico. E muitas vezes a TV ainda tem um padrão muito limitado, uma coisa não muito criativa, né? Claro que tem, evidentemente, narradores também que buscam algo diferente. Mas o padrão de narração de TV ainda é algo menos rico, né? Um pouco mais... É, e até mesmo quem vai ao estádio, você não tem narração. Ah, sim. E o cara está lá com o rádio, né? Sim. Isso era outra experiência que eu fazia com o meu avô, no Barão de Serra Negra. Ah, que é um estádio muito tradicional. Mas assim, independentemente da diferença de narração, rádio é muito bom para a formação do profissional de comunicação. Tem que passar. Você acha que tem que passar? Não digo que tem, porque atualmente mudou muito, né? Tem ainda. Atualmente a internet ainda, agora surgiu muito forte. Mas de qualquer maneira, assim, o rádio, ele oferece uma possibilidade de você evoluir em improviso, que é difícil você encontrar... Que é difícil você encontrar em outros veículos. Então, muita gente, você vê em TV e que está muito desenvolto, muito desenvolta, muita gente começou em rádio. O rádio ajuda muito nesse sentido. É, então. Agora, o rádio, sendo bem prático, não é um veículo que paga muito bem. É. Entendeu? Imagina. Em média. Claro que tem uns grandes nomes, né? Claro. Mas em média, não paga muito bem. Então, acaba, em meio também ao avanço da tecnologia, sendo uma transição. Entendi. Mas é um veículo eterno. Você acha que vai morrer? Vai morrer isso? Não, não. Não. Vai ter sempre. Sempre adaptação. Atualmente o rádio, ele se adaptou na internet. Agora, você vai no YouTube de qualquer rádio, tem a transmissão que você vê a cara dos profissionais na cabine. Sim, sim. E se adaptaram. É o mesmo formato, mesmo método de narração, só que agora com essa coisa com rádio e com imagem. Sim. Então, o rádio se adapta de uma forma muito forte. Não acaba, não. A gente aqui também, às vezes a gente, estamos falando, a gente acha que as pessoas estão sempre assistindo, mas tem gente que escuta só o podcast, né? Então, tem que falar, ele tá com a camiseta total, a gente às vezes até esquece. E é isso que também a formação que você falou de rádio te dá, porque você sabe que a pessoa não tá escutando, então seu cérebro tem que trabalhar de uma forma completamente diferente, né? Ah, sim, né? Aquela questão descritiva, né? Porque a gente tá vendo aqui, o Romulo está, não sei se nós já falamos, com a camisa do Gary Payton, do Seattle Supersonics. Ah, é uma camisa linda, eu adoro essa camisa. É, e ela é bonita mesmo. E a gente espera que o Seattle Supersonics volte. É, que chegou às finais. É, é. O A2, eu gosto muito dessa camisa. Recentemente eu tirei uma foto, eu não tava com essa camisa, mas tirei uma foto lá em Salt Lake City com o Deathless Ramp. Eu vi. Eu vi. Nós já vamos falar do All Star Games já, calma. Ou já viu o Gary Payton de perto nas sinais, né? Que ele é pai do Luvinha. Verdade. Tava lá, acompanhando treinos. Você viu também? Eu vi. Em Boston, acho que não é preciso também. É que a minha memória é péssima, né? O negócio, porque os seis meses atrás eu já esqueci. Mas ele tava lá, ele ficava lá com todo um secto dele lá. Ainda não vi pessoalmente o Shaw Camp, que eu sou muito fã dos anos 90. Talvez seja o meu jogador preferido dos anos 90, o Shaw Camp. O Shaw Camp, quando eu estava na Itália, ele assinou com o time da Itália. Mas aí já era um Shaw Camp. Sim, era um Shaw Camp. Um pouco atropelado. É, o Shaw Camp de 2 metros e 10 cúbicos. Inchado. Muito inchado. É, muita, né? Mas eu não tive a oportunidade de jogar contra ele, porque ele durou um mês. Ele durou a pré-temporada e aí ele tava completamente fora de forma. É, o Shaw Camp, eu digo, é da primeira metade dos anos 90 até 97. Porque aí ele deixou o Seattle e foi pra Cleveland, né? Período de Seattle e Supersólicos. Viu como a gente mudou? De rádio pra NBA, mas foi porque essa camisa realmente é muito bonita. Você tem... Ele é bom nisso, né? Deixar ele vai... Deixar ele vai... Comando, comando. Tô aqui. Você pode comandar, você pode comandar. O programa é seu. Eu tô achando ótimo. Ô, Romulo, e outros esportes? Eu vou responder tudo o que você me perguntar, apesar, como já citei, dessa competição muito forte que a gente tem. Não, não. Você segue brilhantemente comentando na ESPN. Aliás, tem um slogan que eu até peço, porque os narradores, não sei se eles estão usando atualmente, mas gostaria que usassem, que é Guilherme Giovanoni, ele decifra o jogo, que foi a expressão que eu criei pra ele. Ah, é verdade. Eu acho que eu deveria pedir pro Ari, pro Nardini, pra todos os outros lá, pra que eles sentem. Não é porque eu saí que deve morrer o... E eu sei que você gosta. Eu não gosto. Você colocou até no seu Instagram. Eu decifro o jogo pra você. E eu que criei pra ele. Você criou vários, por dois. O basquete existe por causa de você. Mas deixa eu completar. Já falei que ele tá comentando na ESPN e eu narro no Prime Video. Prime Video e ESPN, uma batalha gigantesca. Mas é ótimo, porque aí o basqueteiro pode ver em tudo quanto é lugar. Só não é maior a batalha? Porque ESPN, quarta e sexta e Prime terça e quinta. Terça e quinta. Terça e quinta. Aí rola os conflitos no sábado, mas tudo bem. É, exatamente. Mas no sábado você pode ver no seu computador e pode ver na TV. Pra não ver em nenhum dos dois, pronto. Pra você dar ibope pros dois e ajudar. Vai pra balada no sábado, jovem. Vai pra balada. Pra que você não vai pra balada? São jogos muito bons no sábado da noite nessa reta final de temporada, né? Então, não sei. É que agora começa, né? Acho que não. Mas não? Não, vou voltar as perguntas, pelo amor de Deus. Você morando em Belo Horizonte, eu já sei as perguntas, mas eu gosto que todo mundo saiba. Você ia ver os jogos de basquete? E você era um torcedor artido? Você provocava os jogadores, os técnicos? Os jogadores técnicos. Tem um aí que eu posso nem falar, porque se ele souber que era eu, ele me tratou tão bem, então não posso não. Vai ficar no segredo. Jogador também, tem jogador que já tinha uma certa idade jogando, ia falar, você tem porose! Aí no dia seguinte tem uma notinha no estádio de Minas lá, torcedores provocaram o jogador tal, e ficavam gritando osteoporose. Era você. Era eu e um amigo meu, o Renato. E você deve saber quem é, então? Era um jogador mais velho lá, já tinha mais de 40 anos. Eu esqueci quem é, tenho a memória ruim. Técnico também, eu provocava especificamente, eu citava detalhes da carreira do técnico pra tentar colocar ele numa situação delicada, ele ficou bem irritado comigo. Quando eu chamei ele de safado também, né? Os ginásios não estavam muito cheios. Ô, seu safado! O cara virou, ficou olhando na minha direção. Todo mundo meio assim. É, e a sua voz já era grossa assim, né? É, eu já tava com a potência pra gritar isso. Mas eu via muito jogo do Minas. Sim. Época do... Tinha o Demetrios, jogava muito, né? O pivô era muito simpático, era o Gastão. Sim. Eu meio que provocava um pouco o Gastão, apesar da ele ser do Minas. Eu provocava. O Flávio Davis era o técnico. Técnico. Inclusive, quando a gente foi lá em Franca... Uma vez a gente deu uma provocada no Flávio Davis, a esposa dele tava perto, ela falou, meu marido! Mas foi uma provocada de leve. E até contei isso pra ele, em Franca. É, a gente encontrou em Franca e o Flávio veio falar... Fala, Gui, tem um rapaz lá que ia torcer. Tem um rapaz! Lá no Minas. E ele ficava... Põe o Gastão! Ai, tira o Gastão! Põe o Gastão! Agora tira o Gastão, não põe ninguém! Aí ele virou pra mim e falou, eu acho que é o Rômulo. Aí ele falou, acha? É, ele falou... Não, ele suspeitava fortemente. É, que eu tinha outro amigo meu lá também que participava dessa... Aí ele queria confirmar com você essa história e depois ele foi confirmar, não foi? O Gastão era uma figura... Era uma... Muito figura simpática, mas era o mal do nosso. Não, o Gastão é demais. E esse time do Minas era um bom time. Sim. Eu lembro que chegou em semifinal do Campeonato Brasileiro, acho que em 2003. Foi. Outro Ribeirão Preto, né? Contra o Corque Ribeirão Preto, acho que foi a semifinal. Hoje eu vi você jogando. Sim, mas nesse ano eu não estava. Qual ano que você estava? Eu estava em 2002. Ah, então, foi em 2002 que eu te vi. Então, uma vez eu vi um jogo... Mas não na semifinal. Não, estou no campeonato. Isso, isso. Eu lembro de uma vez que eu vi um Minas e Corque Brasileiro, que estava lá no ginásio, viajou com o time, o Sócrates. Ah, é, porque ele era amigo do Chaim, né? Amigo do Chaim, o Chaim era o dono do time, do grupo Corque e tal. E eu nunca tive a oportunidade, né? Eu fiquei só seis meses no time do Corque. Mas eu sabia de churrascos que o Chaim fazia com o time e o Sócrates aparecia lá. Ele apoiava até. O Datena também era do grupo de amigo deles. Eu acho que o Datena também é de Ribeirão Preto. Ele é, ele é. Então também, às vezes aparecia o Datena. Tinha personagens do mundo do futebol. Então, no Minas tinha o Tiagão. Tiagão. Opa. Amém. Ah, tinha um time que depois que eu saí, o time foi campeão brasileiro. Olha lá. Mas é que eu estava batendo na trave faz tempo, né? E, bom, daí eu acabei voltando para a Itália e... Bom, e aí você xingou tudo. Isso era muito novo também, né? Sim, sim. Quando eu te tinha? 22. Chovem. Não tinha essa barba volumosa. Então, vi muito jogo do Minas nessa época aí, 2002, 2003. Xingou muito. Xingou muito. Não falava muito palavrão, não falava palavrão, mas provocava. Irritava, irritava a galera um pouquinho. Irritava mesmo. Eu tinha, assim, a coisa cirúrgica de pegar o momento do silêncio da torcida e pá! E aí... E veio esse mozeirão. E o ginásio é muito bonito, né? Ah, demais. E foi num período que tinha acabado de ser remodelado no ginásio do Minas. Todo aquele complexo, né? Então era muito bom de ver. Era uma experiência muito legal. Pra mim, é o ginásio mais bonito e mais legal de se jogar. No Brasil? No Brasil. Certamente. No Brasil. Não é muito legal. Porque, assim, além de tudo, é climatizado, né? Graças a Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. No Brasil, o campeonato se joga no verão e tem um... Eu sou muito e também... Mas o barulho lá, como é que é o barulho? Porque eu tenho uma certa coisa com barulho, né? No basquetebol nacional, né? Eu tenho... Apesar de eu gritar muito, eu sou um agente contra o barulho ensudecedor. Você é a favor do silêncio. Não, não silêncio, mas um barulho que eu não, depois de transmitir um jogo em loco, eu não saia do ginásio com o ouvido estourado. Entendi. Como se eu tivesse acompanhado um show do Metallica em Looping. Por oito horas. Nossa, meu Deus. E no Brasil, infelizmente, ainda tem isso, ainda luto com essa batalha aí de ginásios que ensurdecem. Mas não isola? Não isola com nem... Dependendo do volume que tá. Eu luto por isso. Porque eu já tive, infelizmente, a experiência de narrar em Bay Finals, mais de uma vez, em loco. Em nenhuma dessas, eu saí do ginásio com o ouvido estourado. E aqui no Brasil, eu saio. Como assim? Não é possível. Teve transmissão com o Giovanoni, que ele tava do meu lado e eu não ouvia ele. Falei, tá falando aqui, não sei o que ele tá falando. Sério? Foi. Então, eu luto com isso. Não ouvia aqui, não ouvia no retorno. Não tenho nada pessoal contra ninguém, nenhum diretor do basquetebol nacional. Mas olha, a experiência, principalmente pra imprensa, diminui o áudio do locutor, do ginásio, faz alguma coisa. Porque realmente é uma coisa assustadora. E você já viu, você sabe que eu não tô exagerando. Não, nossa, nós sofremos. Nós sofremos uma transmissão aí que o volume é muito alto. E a gente não conseguia se falar, nós deixamos... Caos! Não, isso é impossível. Imagina, imagina. E eu fico pensando, tipo, é ruim pra gente, mas é ruim pro público também. Eu não consigo imaginar que aquela altura de volume seja uma coisa agradável pra quem tá no ginásio, pra curtir. Acho que não. Eu não sei, parece que muitos já se acostumaram, mas não acho legal isso. Não, também não acho. Eu acho que tem que ter um trabalho que valorize a imprensa. Quem tá fazendo em loco. Se chega num nível de barulho que tá prejudicando, por mais que eu realmente... Eu sou um pouco surdo. Eu sou um pouco surdo. Mas se prejudica num nível que eu não consigo ouvir, quem tá do meu lado, alguma coisa tá errada. Tá errada. Não existe isso. Repito, na NBA, eu nunca tive essa experiência. Imagina a NBA. O ginásio é lotado. É gente de tudo que é lugar, do planeta. E há um controle. Claro que tem barulho, mas tem um controle. Então eu... É por produto, né? É porque atualmente eu não faço muitos jogos em loco, no momento da carreira. Agora você tá na praia. No prime. No prime. No. 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 No Prime Video. No. Amazon Prime Video. Amazon Prime Video. Mas antes de chegar no Prime, vamos voltar um pouquinho. Não, eu quero saber como que você foi de Minas pra São Paulo. Como que isso aconteceu? Ah, pegar um avião. Mas pegava um ônibus também. Você tá entendendo, gente? Tá entendendo. Ônibus também. Tem um ônibus que sai 11 da noite e chega às 6 da manhã. Como você foi trabalhar? Como que você foi fazer a transição? Tem um ônibus que é 11 e 15, de BH. E dá tempo de chegar em São Paulo. Chega às 6 e meia, 7 horas perfeito. E aí, depois que você sai de lá, você foi pra onde? Você foi pra lá? Tietê. Tietê. Metrozão. Inclusive, quando eu fiz teste, é isso. Eu não vim de avião. Eu pegava ônibus mesmo. Entendi. Pegava esse ônibus que saia 11 e meia. Eu não quero falar do ônibus. Eu quero falar. Tem umas duas paradas. Aí, se você quiser sair, você pode sair. Entendi. Ir no toalete. Entendi. Ou se alimentar. E chega por volta de 6 e meia, 7. No Tietê, aí tem todas as placas lá. E na época, eu fui fazer o teste na ESPN. Então, eu peguei um ônibus. Via Tietê até... Não, peguei um trem. Do Tietê até o metrô Sumaré. Aí, você desce no metrô Sumaré. E só mais um pouquinho, você já está na Rua Piracicaba, 175. Então, foi assim que eu cheguei. Narração. Narração. Radiofônica aqui, com detalhes. Você que está no metrozão indo para a ESPN, coloca esse recorte ali, ó. É. Saindo do Tietê, né? Entendi. Tietê é rodoviária, mas é acoplada ao sistema de trens. Obrigada, Romulo. Sistema de metrô. Muito obrigada. Muito obrigada. Mas aí, já é uma resposta impossível. Você já foi fazer o teste direto na ESPN? E como é que chegou esse teste? Não, eu só fiz teste na ESPN. Só fez teste na ESPN? Quem me indicou foi Ari, primeiro. Foi Ari. Porque eu trabalhei com o Ari em Belo Horizonte e ele chegou primeiro na ESPN. Aí, surgiu em 2008 a oportunidade de narração, porque eu estava começando a ter a ESPN mais, que era outro nome, que era ESPN HD. E eu comecei a fazer em português muitos eventos de ligas americanas, principalmente beisebol, principalmente. E aí, surgiu as possibilidades. O Ari já me conhecia, né? De BH, de trabalhar com ele. A Erin me indicou. Aí, eu peguei o ônibus. Voltei. Desci. Despiramos. E fiz o teste em 2008. Só que, na época, aconteceu um negócio conhecido como a Crise Econômica Internacional. Subprime. Aí, congelaram tudo. O negócio de congelamento está na moda, hein? Provocações, hein? Provocações. Eu vou chamar Provocações. Eu vou chamar Abujamra. Lembra que é programa? Eu não sei. Já falecido, mas era genial. Adorava ver o Antônio Abujamra, Provocações. Aliás, eu acho um absurdo a emissora fez de novo Provocações com outro apresentador. Não. Não pode. Absurdo. Não, porque... Absurdo o apresentador que eu sei, óbvio, eu estou criticando, hein? Olha! De quem aceitou isso e da emissora que fez isso. Provocações é do Abujamra. Ponto final, viu? TV Cultura. Bom, é... Não, não, é absurdo isso. Não é uma vergonha. Eu também acho, eu também acho. Também acho, né? Então, o que eu estava falando? Então, eu fiz o teste, só que teve o congelamento. Não, até no... Incrivelmente, inacreditavelmente, o Trajano gostou. Que realmente não é o estilo dele. O meu estilo de narração não é o estilo que o Trajano gosta. Mas eu acho que naquele momento ele, não sei, ele estava meio distraído e aceitou. Acordou, tapou o sono. É, de verdade. Sei lá. Ou ele errou, não sei. Só que aí teve esse momento aí de congelamento e foi... Eu fui fazer outro teste só em janeiro de 2011. Então, eu fiz esse em dezembro de 2008. Ainda fiquei mais em BH em 2009, 2010. Só em janeiro de 2011 eu voltei a fazer outro teste lá. E aí não teve congelamento, não teve nada. E a partir de fevereiro de 2011... O que você já começou a começar a narrando? Baseball, principalmente. Legal. É porque eu fiz teste muito assim pra... É futebol também, claro. Mas eu fiz muito teste pra outros esportes, né? Então, eu fiz muito baseball, futebol americano, tênis. Futebol também porque tem muito futebol, né? Então, eu fazia muito russão, campeonato russo, campeonato japonês. Conhece o Biratã? Sim. Com o campeonato japonês com o Biratã, às 5 da manhã. Teve uma vez, no japonês, que a gente chegou pra narrar um jogo, só que o jogo a gente não ia fazer ao vivo. Mas o jogo tava acontecendo naquele momento, mas a gente ia pegar o sinal e fazer a narração, sei lá, um atraso de duas horas em relação ao horário do que o jogo tinha acontecido. Só que quando a gente chegou, o sinal do primeiro tempo, que tinha acabado de encerrar, tava ruim. Tava ruim, tava ruim. E tava prestes a começar o segundo tempo do jogo. Num momento exato. Aí o que a gente fez? A gente narrou primeiro o segundo tempo. Nossa! A gente narrou a chegada do segundo tempo, enquanto não chegava um sinal de maior qualidade do primeiro. Então, a gente narrou na chegada o segundo tempo, deu tempo de chegar um sinal bom de primeiro tempo, e depois eu narrei o primeiro tempo. Nossa, que terror. Aí o que eu fiz, no momento da chegada do segundo tempo? Eu começava, em meio à transmissão, com o Biratã, mais de uma vez eu falava assim, ô Biratã, como você falou no primeiro tempo, ele ficava anotando. Anotou umas quatro vezes. Como você falou no primeiro tempo, né? Aí você falou, isso aí não aconteceu. Ele ficava anotando. Pra não sair. Aí quando chegou o sinal bom, ele ficou falando tudo o que eu tinha falado, pra coincidir com o que a gente já tinha falado no segundo tempo, porque foi a chegada. Nossa, o Biratã, ele é muito bonzinho. Você acha que eu ia falar? Você acha que eu ia anotar? Eu não ia falar nada. Eu tinha vacalhado mesmo. Então, foi muito isso. O Guilherme é um vacalhado. Eu não ia falar. Eu falei não, Guilherme. Isso foi em 2011. Basquete mesmo? Como foi que você fez? Um momentinho, por favor. Um momentinho. Eu vou tomar água aqui, né? Não pode tomar água. Desculpa. Não, mas é que você falou que começou com o beisebol. Muito beisebol. Mas você já acompanhava? Rugby. Você já acompanhava beisebol? Na verdade, minha primeira transmissão ao vivo foi rugby. Tá. Mas eu fiz muito beisebol. Acompanhava. Então, você já tinha mais ou menos o conhecimento? Eu tinha base. Não. É o que me sustentou no teste. Porque o teste foi com jogo de beisebol. Também. Foi, assim, uns quatro, cinco esportes. E como essa coisa de... Eu não entrei em 2008 devido àquela questão. O 2009, 2010, eu sempre reservava um período do meu dia a estudar esses esportes. Porque eu pensei, olha, eu não sei se eu vou ter uma nova oportunidade. Não sei. Mas se eu tiver, eu não vou me perdoar se eu não estiver preparado para isso. Então, o ano de 2009, 2010, foi de uma concentração muito grande. Reservando todo dia um espaço e acompanhar esses esportes. Eu sabia que a minha oportunidade era entrar narrando esses outros esportes. Não futebol. O futebol tem 500. Claro. Se eu chegasse na esquina lá da ESPN e falasse, ah, estou aqui para narrar futebol, eu seria devidamente ignorado. O meu diferencial para entrar, eu saindo de Minas Gerais, não tendo ninguém conhecido aqui em São Paulo, a não ser o Ari, que já tinha feito uma coisa sensacional para mim, que me indicou a possibilidade de fazer um teste. E tenho muita gratidão pelo Ari em relação a isso. Eu já falei com ele até recentemente, quando nasceu o Gêmeos. Qual é o nome do Gêmeos? Roberto Augusto. Roberto Augusto? E Álvaro. Roberto Augusto. Roberto Augusto. Olha que nome de novela. Não sei. Não sei quem me falou. É Roberto Augusto. Acho que eu vi no stand-up, que mineiro gosta de colocar nome composto. Nome composto. Roberto Augusto. Roberto Augusto. Roberto Augusto. Muito bem. E aí, agora ele já até bateu um arrependimento, porque o Álvaro ficou só Álvaro. Aí ele falou, gostaria de ter colocado o Gêmeos. Não pode colocar, não pode colocar? Pode adicionar depois. Álvaro Luiz. Álvaro Luiz. Uma coisa assim. Álvaro Alberto. Álvaro Alberto. Tô lá. Enfim. Ai, Arigo. Mas então, em 2009... Não tenho, não tô controlando nada nesse programa. Ele decidiu os nomes com a esposa dele, então não tem que pedir desculpa, não. É. Muito bem. Cadam os seus problemas. Cadam as suas escolhas. Então, em 2009, 2010, eu fiquei me preparando para, caso eu tivesse uma nova possibilidade... Tá pronto. Eu fizesse, e o teste que eu fiz em 2011, sinceramente, claro, sempre avaliando o contexto natural de nervosismo, quando você vai fazer um teste, mas eu tava muito tranquilo, porque foram dois anos em que eu vi muito beisebol, então, por um teste de, sei lá, sete minutos, oito minutos, eu tava muito bem pra fazer e mostrar que eu sabia o básico. Eu não precisava mostrar nada muito profundo. Era só, como narrador, saber o básico e pronto, né? Então, beisebol, futebol americano, o basquete acompanhava. Então, quando eu fui fazer o teste em 2011, eu já tava muito tranquilo e deu certo e em fevereiro eu comecei. Ironicamente, a primeira vez que eu entrei ao vivo, nem foi na TV, porque tinha ainda rádio. Olha que legal. Que ainda era eu, dourado e ESPN. Eu entrei com fazer o quê? Plantão. Olá. De um jogo. Do Brasil, um Sub-20 sul-americano. Que até o Neymar tava jogando no Sub-20, pra você ver como já faz um tempinho, né? Aí, na semana seguinte, eu comecei a fazer um rugby e na Rio, acho que um futebol italiano. Aí fiz muito beisebol nesse período, antes que um semestre, futebol americano. Basquete. Eu narrei... A primeira NBA que eu narrei foi um jogo que na ESPN não foi ao vivo. Era uma edição de Londres, aqueles jogos em Londres, né? E foi um jogo do Toronto Raptors. Agora, depois eu vou pesquisar, porque eu não lembro se era contra o Washington, não sei agora. Mas teve três prorrogações esse jogo. Que legal. E, assim, foi um jogo à tarde, sábado, que passou às 10 da noite, no sábado. Mas jogo de temporada ou jogo de pé? Na temporada, foi em fevereiro. Ah, legal. Era uma edição da NBA, depois o Toronto tava. Mas basquete mesmo, eu narrei muito o college nesse período. Até narrei, apesar de ter, na época, apenas dois meses de ESPN, eu narrei a final do college em 2011. Caramba! E quem era a estrela? Quem? Kemba, Kemba, Kembinha. Era o Kemba Walker campeão com Conérica, na época, em 2011. Jeremy Lamb também tava naquele time. Então, NBA, eu comecei, tirando esse jogo de Londres, de 2011 até 2015, eu narrei poucos jogos, porque a concorrência era forte, né? Já tinha narradores mais tempo que eu lá. Sim. E também eram menos jogos, né? Era muito pouco jogo por semana. Era aquela época que o narrador na ESPN, no Brasil, muitas vezes tinha que falar, apareceu a imagem de um jogador destaque do jogo, o segundo jogo da roda da dupla da ESPN americana. O narrador aqui te fala, infelizmente, não temos direito pra esse jogo. Ah, é verdade. Porque eram só dois jogos por semana. Então, era um contexto diferente. Gente, então eu só comecei mesmo a narrar NBA frequentemente, mesmo em 2015, por aí. E aí, em seguida... Calma, que chegamos no meio do programa. Chegou já? Chegou. Ah, passa muito rápido. É, half time, gente, half time. Peraí, peraí. Se eu deixar, ó... Ah, se deixar, fica. É o seguinte... Claro, porque isso aqui é tenso, você vai ficar muito suado. Obrigado. Eu vou botar aqui assim, né? Você pode colocar aqui assim, ó. Ó, eu conselhei... Tinha aquele antigo técnico do College, o Thompson? É, também. Ou tem o argentino também, o Néstor Tchegarcia também. Coloca a toalhinha. Também. Muito louco. Ele foi, inclusive, técnico do Minas. Foi? Não, e recentemente era até da Argentina, né? É, era, ele saiu... Saiu recentemente. Antes da Copa América. Sim. E entrou o Prigione. É, na Copa América. Bom, é o seguinte... A dedanha. A dedanha. Que eu nem sabia, eu já escutei de uma amiga minha falar isso, mas pra mim é stop. É o seguinte, vai aparecer a letra, vai aparecer ali, eu vou falar... Vai ser escondido atrás da câmera. E eu vou falar também. E aí, quem terminar primeiro tem que gritar stop, na dedanha stop, como é que grita o quê? Stop. Tá. E é isso, e que a sorte esteja com vocês. Não pode ser garrancho, hein? Tem que escrever a palavra certinho. Não pode inventar, Gabriela gosta de inventar parte do corpo. Pode inventar. Objeto? O que? Objeto? Objeto. O que é objeto? Um carro é um objeto. Pronto. Pode soltar a letra, por favor. Eu não tô vendo. Qual que é? Ele já viu. H? H! Meu Deus! Ai, meu Deus! É... Que coisa é comida. Poxa, vocês estão sacanados com o H, hein? H? É. Meu Deus! Pera. Comida. Você tá na comida ainda? Mentira. Eu nem terminei. Não, eu tô pulando aqui. Meu Deus do céu. É... Nossa, vocês abacalharam com o H, hein? Nossa, o H deve estar agar aqui. Vamos fazer duas palavras até agora. Olá, gente. Quem tá escutando agora, aqui no podcast... É, nós estamos quietos aqui. Sai de Guilherme, o Guilherme tá olhando pra mim aqui, ó. É... Meu Deus! Objeto. 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 É, uma letra que fica ficada. Ninguém vai falar nada, né? Vamos gastar todo o podcast no stop. Não, vocês estão de muita zoeira, porque já foram várias. Já foi o tempo. Acabou o tempo. Escrevi três palavras. Pô, eu não tinha nome de jogador. Ai, ai, ai... Poxa, eu achei um americano totalmente... Tudo bem, vai. Havana. Holanda. Holanda. Cinco pontos pra vocês. Dez pra mim! Objeto, eu acho que ninguém colocou. Ninguém colocou? Não, eu ia colocar helicóptero. Helicóptero com H. É, é, com H. É, com H, então valeu. Ah, um helicóptero? É, um objeto. É, um objeto grande. É, só ganhar. É, jogador... Aqui, Romulo, chega o microfone aqui. Ah, tá, tá, tá. Desculpa. Tudo bem, desculpa. Jogador. Ellen. Nada, zero. Horace Grant. Arrasou. Dez, então não é isso? Comida. Parte do corpo errei aqui, ó. Comida não tem nada. Eu coloquei horta. Não, não é. Ah, olha lá, eu tô falando... Eu tô falando que ele zoa. Ele zoa muito o rolê. Ele zoa muito o rolê. É, horta, você faz o que na horta? Comida? Não, que é restaurante agora. Comida, restaurante, bife. Não vale. Parte do corpo. Hemácia. Hein? Puts. Não é uma parte do corpo, né? É uma parte, sim. É, cara, não é. É um sangue. É, parte do corpo. Hematoma. Hematoma, podia ser. Hematoma com H. Parte de times. Eu não coloquei nada. Você colocou, ele colocou. Um time holandês. Harry Vim. Pode. Ele ia saber o que ele ia saber. Lógico que ia saber. E filmes e séries? Nada também. Os Harry Kane, que é a história do boxeador. How I Met Your Mother. Ah, que ódio de vocês. São 10. 20, 30, 40. Mais uma pra eu ganhar de todo mundo. Eu fiquei com 35. 35. Eu preciso ganhar do Rômulo. É minha função agora nessa 15, Guilherme. Que humilhante. 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 Com três palavras e vocês descreditaram uma. Um comentarista. Qual que é, gente? Hemácia não é parte do corpo, não, tá? Eu... F. Letra F. Hemácia não é parte do corpo, não, tá? É. Eu tô nervosa. Vou botar um jogador aqui que não tem erro. Ninguém vai botar também. Coloquei um aqui, cara. Eu já tô com... Ah! Top. O que é isso? O que você colocou de parte do corpo aí? Humilhante. Eu tô sendo humilhante. Faringe. Face. Ah, faringe. Eu tô humilhando. Eu tô aqui pra humilhar agora. Então vai. Começa aí você. Femur. Não, não. Cidade. Não. Aqui estamos falando. França. Finlândia. Ah, então cinco aí. Coloquei França. Ah, Guilherme. É. Faca. Ah, não é possível. Faca. Fininho. Fininho. Não, mas peraí. Fale. Menigene. Que isso? Ô, produção. Peraí, vocês acabaram com a minha horta. Fernando Menigene. Não, mas você não escreveu. Fininho, Fernando Menigene. Ah, não vem com essa não. Não vem com essa não. Valeu muito. Valeu muito, gente. Qual jogador você colocou? Frank Kaminski. Que isso? Frank Kaminski. Eu coloquei Fábio Júnior. Lembra do atacante do Cruzeiro? Claro, claro. Comida aqui. Farofa. Feijão. Frango. É. Face do Copo eu não botei nada. Face. Vale por 30. Ninguém colocou. Face do Copo. Como é que chama? Ah, não veio não. Firenze não é time não. É Fiorentina esse negócio. Está errado. Está errado. Pode cancelar isso aí. Coloquei Feyenoord. Fluminense. Olha, Guilherme está... Fabelman. The Fabelman. Sério eu não botei nada não. Eu coloquei Friends. Putz. Você é fã de Friends? Você gosta de Friends? É mais ou menos. Qual sua série preferida? 40, 50. Comédia? Seinfeld. Eu achei que você ia falar The Office. Não. É o seu segundo. Sai o seu primeiro. E de drama? Breaking Bad. Yes. Breaking Bad. Você já viu o Soprano já? Já. Mas Breaking Bad para mim é melhor. É melhor, né? Quanto tomou, Gabriel? 40, 50. 40, 40. Graças a Deus. Comecei essa segunda temporada desse podcast vencendo. Graças a Deus. Os humilhados serão exaltados. Graças ao corpo. Obrigado. Obrigado, gente. Vocês estão de parabéns. Você tem um time? Você sabe se tem algum time? O quê? Assim, de batata? Da NBA, da NBA. Da NBA. Não, não. Tô, senão. Nem um pouquinho. Não pode. Fique irritado. Não pode. Você ia ficar irritado? Não, não, não tô assim, não. Mas eu sei de um time que você simpatiza. Não, o Seattle eu gosto, mas não existe mais. Não, não é Seattle. É um que você foi ver, que você foi ver recentemente. Que eu fui ver recentemente. É, in loco. E o Tajez, não. Não, não. Não tão recentemente. Você foi a passeio, não a trabalho. Nets, Nets. Nets. Ah, não. Você simpatizou com o Thiago. Eu simpatizou com o Thiago Splitter. Com ele? Se ele for ou com a Roma City Thunder, você vira torcedor. Não, esportes são dois times que eu gosto, assim, que me incomodam quando perde. O Atlético e a Seleção Brasileira de Basquete. É, mas aí tudo bem. São os dois esportes que a... É porque pra mim é isso, né? Torcer, você tem que ficar angustiado quando alguma coisa tá acontecendo. No futebol, quando o time da adversária tá batendo lateral no campo de defesa, você já tá tenso. Eu só sinto isso torcendo pro Atlético. E aquela coisa também da tensão do primeiro e segundo quarto, tudo, é só com a Seleção Brasileira de Basquete. Ah, é. São os dois aí. Entendi. E o que faz um bom narrador pra você? Primeiro, acho que a base é o estudo mesmo. Primeiro de tudo. Sim. Você tem que... Você não precisa ter o conhecimento tático, tudo isso é pra comentarista. Mas você tem que tá ligado no contexto da coisa, também, a questão histórica. Você tem que ser um bom estudioso também. É. A partir daí que você cria o estilo. Aí você pode ter um estilo mais despojado, você pode ter um estilo mais sério. Não importa. Estilos tão aí, vai sempre ter alguém que vai gostar e que não vai gostar. Isso faz parte do jogo. Agora, você se preparar pra fazer... Eu entendo. Qual, por exemplo, em 2016 eu narrei o vôlei na Olimpíada. Não vou, né? É isso aí que eu quero saber. Como é que foi essa experiência? Se eu não tivesse me preparado muito pra narrar o vôlei, aquela coisa toda de eu criar expressões, fazer piada, humor, teria uma data de validade muito grande. As pessoas até poderiam gostar. Primeiro, uma se assustaram primeiro, né? É, mas é um chocante. É, mas depois poderiam até gostar. Mas quando elas começassem a perceber que... Ah, ele tá fazendo brincadeira aí, mas ele não sabe nada do jogo em si. Esse efeito do humor ia pro água abaixo, entendeu? Então, a base de tudo é estudar. É ter o conhecimento, ter o carinho com o que você tá fazendo. Mostrar conhecimento de coisas que, num primeiro momento, não necessariamente sejam necessárias. Mas você faz um jogo e, em meio ao jogo, você adiciona uma informação histórica envolvendo aquilo. Sim. Pro jogo, não é fundamental. Você não vai... A experiência, a narração, não vai ser abalada por isso. Mas mostra o interesse, mostra a dedicação. A base de tudo é dedicação, sinceramente. E aí você constrói o estilo que é melhor pra você. Os jagões que você... Desculpa, os jagões que você... Você cortou ele bem, eu gostei. Aqui eu tô acostumado já. Como você faz, né? Já aprendi com você. Deixa aqui, entra aí. Eu vou sair, eu vou deixar eles aqui. Eu vou sair. Eu já tô irritado com essa dedanha aqui. Irritado. Os jargões que você... Eu acho, sim, que tem um negócio de improvisação que você tem que é muito bom. Um momento que eu acho que é de experiência, enfim, de tudo. Mas você... Tipo, eu sei que você tem que estar muito ciente porque as coisas estão acontecendo no Brasil na atualidade também. Mas como que funciona isso? Você já... Isso aqui eu vou usar, você já associa com alguma coisa? Também, tem de tudo. Tem situação que é espontânea. Conte o seu segredo pra gente. Não, porque eu já vi muito narrador falando, não. É tudo espontâneo. Não é. Tudo na hora. Fala que não é. Não é. Obrigada. Tem coisa que é e tem coisa que não é. É porque eu acho que... Então, vamos chegar lá. Isso aí realmente foi... Esse foi o mais espontâneo que tem. Isso aí foi uma coisa louca, né? Não, porque eu acho que muita gente, que eu já vi narrador respondendo esse tipo de pergunta, e eu fico com a impressão que tem narrador que acha que é um demérito você também não preparar a situação. Não é demérito. O demérito é você preparar uma coisa e forçar de todo jeito pra colocar aquilo. Não. Eu sou, pode não parecer, mas eu sou refém do fato. Sim. Então, se a coisa não tá acontecendo da forma que permite que eu encaixe a expressão, eu não vou usar. E eu uso isso como um exemplo muito bom pra mostrar pra você o que eu tô falando agora. Por exemplo, em 2018, estourou eu cantando lá, Lebrão, ladrão, roubou meu coração. Nos playoffs. O Cleveland lá contra o Indiana e depois o Cleveland contra o Toronto. E em 2018 foi a primeira vez que eu fui nas finais em loco. E foi 4x0 pro Golden State. O jogo 1, o Lebron até fez 50 pontos, mas foi o jogo do Jerry Smith, né? Mas de qualquer maneira foi um jogo que o Golden State ganhou. Quantas vezes nessa varrida de 4x0 do Golden State você acha que em tudo aquilo eu cantei lá em loco Lebrão, ladrão, roubou meu coração? Nenhuma. Uma vez, se eu realmente fosse um narrador safado, forçado, vagabundo e pilantra, eu no primeiro jogo, no primeiro quarto, o Lebron chegava a 10 pontos e eu já tava soltando. Porque naquele momento, o público tava alucinado com aquela coisa de eu cantar. Lebrão, ladrão, roubou meu coração. Mas eu não cantei em nenhum momento lá, porque foi 4x0 pro Golden State. Então, eu sou refém do fato, entendeu? Claro. Eu crio, tem coisa que é espontânea e tem coisa que eu crio expressões e vou avaliando a possibilidade de usar isso. E se surge o momento, eu uso. Mas só quando surge o momento. Então, eu discordo de quem fala, não, é tudo espontâneo. Pelo menos pra mim, não é não. Tem coisa que eu preparo e tem coisa que surge espontânea. Por exemplo, na Olimpíada, uma coisa que eu preparei. Tinha uma jogadora russa, uma central, que era a Fetisova. E eu pensei, quando a Fetisova fizer uma bela jogada e ela é uma boa jogadora, eu vou falar, uma deusa, uma louca, uma Fetisova. Ela é demais. Eu pensei isso um mês antes. É muito bom. Não foi na hora que, ah, eu vou falar isso agora. Não, já tava programado. Mas eu esperei o momento dela. Não foi quando ela apareceu na tela que eu soltei isso, não. Ela tem que fazer uma boa jogada. Se ela não fizer uma boa jogada, fazer o quê? Eu lamento. Você ia ter que arquivar. É. Ia ser muito triste, porque eu tava... Eram as minhas prioridades isso aí. Não era nem narrar ouro. Que ouro! Eu queria falar, ah, Fetisova, adeus, uma louca, uma Fetisova. Mas o vôlei te dá esse tempo. Porque o basquete, tipo, você já tá enterrando, já tá com o ataque, já não sei o que. O vôlei tem a pausa. Por isso que você... E foi muito divertido narrar o vôlei na Olimpíada. Eu imagino. Foi muito bom. Agora... Foi duas semanas. Na Olimpíada do Rio, eu narrei só vôlei. Foi uma experiência também bem diferente do que geralmente o narrador, né, faz. E foram duas semanas feminino e masculino. Então eu narrei mais de 30 jogos em duas semanas. E o... Saí vivo. O Ney Latorraca foi o mais espontâneo que você fez na carreira? Não sei se o mais, mas foi extremamente, né. Não, eu sei que você já contou muitas vezes essa história. O mais espontâneo, eu não sei. Mas se você puder contar de novo... O mais nonsense, o mais insano, certamente. A ponto de o Ney Latorraca já mandar mensagem pra mim. Porque tem um telespectador... Eu fico imaginando... Tem um diretor de teatro no Rio, que adora NBA. E me tornou um amigo meu, que é o Marcos Alvizzi. Ele é diretor de teatro no Rio. E a filha do Cícero Melo, repórter da ESPN, já teve aulas com ele. Ou fez peça com ele. A partir desse contato, ele conseguiu o meu contato. E a gente é amigo, conversa no WhatsApp e tudo mais. E ele é amigo do Ney Latorraca. Aliás, você tem que falar lentamente, porque ele não gosta que eu fale... Porque apareceu Neyla, né? É, Ney... Não, Ney Latorraca. E até antes das finais de 2019, foi até a ESPN mostrando um vídeo do Ney Latorraca. Realmente é uma expressão... Porque primeiro que é uma força muito grande. Muito bom gritar, né? Não. Eu recentemente eu fiz o Paul George falar... Ney Latorraca aí. Falar animado. Eu até expliquei pra ele. O máximo que eu expliquei, é um ator famoso brasileiro. Fala aí aqui. Tá, pra não ficar ruim. Em inglês eu não ia conseguir explicar. Então é o famous actor, Brazilian actor. Brazilian actor. Beleza. Whatever. Mas disparado é o mais psicodélico, surreal e alucinógeno. É sério. Mas eu explico pra você. Por favor. Por favor. É, porque eu já contei pra muita gente. Mas muita gente não sabe ainda. Mas tem na internet, mas muita gente não sabe. Então é sempre bom democratizar esse... É maravilhoso. É maravilhoso. O seu mais nonsense pode ter um sentido, né? E foi um jogo... Quem estava comentando? Eduardo Agra. Eduardo Agra. E o Agra, naquele jogo, que era um jogo dos Bucks, não sei contra quem, ele estava com a mania de repetir tudo que eu falava. A última palavra. Aí eu lembrei de um personagem que eu gosto muito, da TV Pirata. Antiga TV Pirata. Que era o Barbosa. Interpretado pelo Ney Latorraca. Que ele simplesmente, né? Fala tudo bem. Ele fala, bem. Bem. Ele não tinha comunicação com o Barbosa, né? Tinha até um talk show do Barbosa que ele repetia o... Não tinha. Era um personagem completamente maluco. Perdemos o Guilherme. Perdemos o Guilherme. Era o Barbosa. Você sabe, né? TV Pirata é maravilhoso. TV Pirata. Então, nesse contato com o Alvizzi, eu fui numa peça de teatro aqui em São Paulo, que era o Diogo Vilela. Nossa. Maravilhoso. Que é um dos maiores atores com viés humorístico do Brasil. Tirei foto com ele. Falei que maravilha. Eu tenho contato. Que loucura. Eu nunca iria numa peça de teatro em São Paulo com a minha esposa. E conheceu o Diogo Vilela. Ele via até mim. Olha, conheceu o Alvizzi aqui. Tô sensacional. O Neila Torraca. O Agra, na verdade, abriu porta. Aí, então. Era um jogo dos Bucks. E no início do jogo, eu falava qualquer coisa. O Agra repetia no ar. O que 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 tá acontecendo? O que 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 tá acontecendo? O que 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 tá acontecendo? Aí eu falei, o Agra, você tá parecendo o Barbosa. E o jogo rolando, né? Aí o Agra perguntou, mas que Barbosa? O Barbosa, o TV Pirata. E quando eu comecei a falar isso, o adversário, que eu não me lembro, perdeu a bola. E surgiu um contra-ataque do Milwaukee Bucks. Então eu tava falando, ó, o Barbosa, da TV Pirata. Aí ele falou assim, Barbosa? É. O Barbosa, que era o... E quando eu fui falar Neila Torraca, foi um momento de contra-ataque dos Bucks. O Iannis Antetocompo tava partindo pra enterrada. Então eu emendei, o Barbosa, que era o Neila Torraca! Eu narrei a enterrada do Iannis, falando Neila Torraca. E os caras, assim, como assim? Dois mundos. E é um nome muito bom pra gritar. É a vogal, né? É a vogal aberta. Neila Torraca! Aí o pessoal colocou na internet isso. E eu decidi, ah, quando tiver então uma jogada, uma enterrada, eu vou às vezes gritar Neila Torraca. E teve um jogo nesse mesmo ano de playoff do Boston Indiana, que o Miles Turner deu uma baita enterrada. Aí eu gritei com vontade. Acho que foi o grito mais forte de Neila Torraca. Nem foi esse primeiro. Porque esse foi meio no susto, tá? Aí já foi mais premeditado. Foi uma enterradaça. Então por isso surgiu Neila Torraca. E o Neila Torraca já mandou mensagem pra mim, a vídeo. Eu conheci o diretor de teatro, que é fã do Golden State. Tá vendo? Abriu o porto. E virou uma expressão que muita gente ainda pergunta. Mas já tem na internet. Vai ter mais agora esse aqui. Pra explicar o significado. Muito louco, muito nonsense, mas tem todo sentido, por causa da TV pirata. E é um nome muito bom. Pra gritar, realmente. Mas não, é tudo. Poderia ter sido, se fosse assim, Antônio Fagundes. Não ia ter mais coisa. Fagundes! Entendeu? Não ia ter mais coisa. Mas Neila Torraca é muito bom. É bom. É muito bom. E ele é um grande ator. Ele merece ter uma expressão, assim, de um jogo, um esporte. Então, Neila Torraca. Ô, Romulo, e quando você tem... Eu já gritei na Torraca do seu lado? Não. Tá, tá. Você viu que ele falou um não chateado? Não chateado. Você viu que não foi legal pra ele. É que eu não lembro quem... Não foi. Eu falo mais pra assustar o Agra. Eu acho que esse outro, o Johnny Boston, foi com o Agra também. Eu não sei se eu já falei com o Bugarelli, com o Zé Boquinha, mas... Mas não com o Guilherme, ele vai levar agora pro túmulo dele. Não, mas ele já falou muita... Muitas coisas boas. Já me tirou muitas gargalhadas na transmissão. Já me tirou até um apelido de Bira, né? Porque tava parecendo o Bira do Jô Soares, que ele ficava dando risada. Bira que, né? É o Oscar Robertson, basicamente, atualmente. Tá caro. Ah, parece que isso. Bira já falecido. Oscar Robertson é o Bira, atualmente. Pois é. Mas vem, cara. Quando você vai fazer um esporte novo... A preparação, ela é muito difícil? Você falou do vôlei aqui. Depende do conhecimento que você tem anterior, né? Você não fazia muito vôlei antes, né? Nunca tinha narrado. Nunca tinha narrado. Não. Nunca tinha narrado. Tá, eu sei que você estuda, mas o seu estudo, ele se baseia em quê? Só em fatos ou em assistir jogo? Muitos jogos, poucos jogos? Depende da situação. Por exemplo, na Olimpíada, no vôlei, eu comecei a... Faltava um mês e meio, quando eu fiquei sabendo que era o vôlei. Então, eu comecei a ver... Eu fiz várias frentes. Primeiro, eu comecei a gravar, porque ainda estava tendo na época, ainda era Liga Mundial, que até mudou de nome agora, né? Agora é Nations League. Liga Mundial estava rolando. Então, o que eu comecei a fazer em um mês e pouco? Comecei a gravar tudo de vôlei que estava tendo na TV brasileira. E comecei a ver as narrações para colocar no meu automático expressões de vôlei. Eu fiquei pensando, uma narração de vôlei, o que não pode faltar? O que o narrador tem que falar no básico? E tornar isso uma expressão automática para mim. Então, tem entrada de rede, tem saída de rede e outros detalhes. Eu comecei a ver muitas transmissões para ficar automático na minha cabeça essas expressões. Foi uma frente nesse um mês e meio. Como era a Olimpíada, eu comecei também a estudar o contexto da coisa. Os times classificados e o que eles fizeram nas Olimpíadas anteriores. Como é que era o momento de cada time, historicamente o que fez. Como tinha ido em Londres, como tinha ido em Pequim. O que significava isso. Qual tinha sido o desempenho deles na Liga Mundial e no Grand Prix, que é o equivalente do feminino. O qual era o histórico recente. Então, comecei a fazer tudo isso. Em um mês e meio. Juntando tudo. E comecei também a decorar jogadoras. Eu sabia de cor o time da China. E aí, o que eu fiz? Na internet, eu comecei a ver também jogos de vôlei que eram em outros idiomas. Ver jogo de vôlei em inglês, cheguei a ver jogo de vôlei em chinês, porque o time da China estava jogando. E imprimi as escalações mais frequentes da Liga Mundial desses times do Grand Prix. Não era garantia absoluta, porque uma coisa era a convocação para a Olimpíada. Mas dá para ter uma noção, né? E comecei a decorar os times. Comecei a decorar os times. Eu sabia realmente. O meu primeiro jogo foi China contra outro time asiático. Não sei se foi Japão. Não, Japão não foi que o Japão estava no gol do Brasil. Acho que era China e Coreia. No feminino. O meu primeiro jogo foi isso. Facilitou para mim que estava em loco. Então, eu comecei a identificar as jogadoras da Coreia e da China ao vivo. Ana Moser, que estava do meu lado, até ficou assustada. Porque ela viu que eu estava me preparando mesmo, né? O Maurício Jaú, que eu narrei também no dia anterior, no hotel. Eu passei para ele. Olha, eu decorei os times aqui. Vamos aqui, ajudei muito também. Como ele me ajudou também, de forma extraordinária. O Maurício também, levantador, medalha de ouro, também me ajudou muito. Também teve isso também. Então, foram várias frentes de contexto, de narração e colocar em automático. De decorar os times mesmo. Que eu fui fazendo em um mês e meio. Eu fiquei completamente obcecado. Por vôlei. Por vôlei. Fiquei vendo vôlei o tempo inteiro. Até estrear. Num sábado. Foram dois jogos que eu fiz. Foi esse jogo da China. Que era assim, 11 da manhã. E eu fiz tudo no Maracanãzinho, né? E o jogo do Brasil, da estreia do feminino. Que foi três da tarde contra Camarões. Ironicamente, eu sabia mais dos outros times que do Brasil. Porque o Brasil, eu conheço aqui. Mas eu estava mais preocupado também. É claro que eu fiz uma transmissão para o público brasileiro. Mas eu não queria também fazer uma transmissão que o adversário fosse ignorado. Eu não queria isso. Então, foi um trabalho muito... Eu gosto de contar também, a minha obsessão foi tão grande. Que em meio a essa preparação, eu falo muito dormindo. Esse é hábito. E a minha esposa adora tentar puxar a minha língua, né? Para ver se sai alguma coisa. Espertíssima. Aí teve uma dessas noites antes da Olimpíada, ainda em São Paulo. Que eu acordei e fiquei sentado na cama. Você conhece a história? Não. Fiquei sentado na cama. Aí a minha esposa, a Fabiana, virou e perguntou. O que você está fazendo? O que é isso aí? Aí eu falei assim. E é sério. Essa é a posição do Marcelo Negrão. Que estava lá no Maracanzinho. Eu cumprimentei ele. Ele já mandou mensagem para mim. Mas eu nunca tive coragem de falar para ele essa história. Já vamos mandar esse recorte para ele. Ele era comentarista do Bantz Fox na época na Olimpíada. Essa é a posição do Marcelo Negrão. Então, eu estava completamente obcecado. E quando começou, foram duas semanas que eu fiquei totalmente mergulhado. Uma olimpíada também, né? Uma olimpíada. Uma esculpa perfeita, né? Porque se ele falasse o nome. De uma mulher, dormindo, né? É, se eu falasse essa posição... A jogadora de vôlei... Por que que é essa mulher? A jogadora de vôlei da Holanda. É. É a Zeng. O subconsciente dele trabalhou bem a favor dele. A tenho certeza. O subconsciente estava lá com o seu time. Marcelo Negrão não tinha discussão para ela. Ela falou, não, tudo bem. Marcelo Negrão, né? É, ótimo. É irresistível. Ah, deve até sentar do seu lado. Vai que... Vai que... Mas, então, foi aí, foram duas semanas que eu também decidi também que eu ia fazer do meu jeito. Sinceramente. Eu queria fazer... Eu ia assustar, como assustei, no início. É porque... Primeiros dias. Mas não quem é fã de basquete. Sabia, os basqueteiros sabiam tudo. Ou futebol americano, que eu fazia muita época também. Então, eu decidi mesmo... Eu fui para o Rio de Janeiro, premeditado, que eu ia fazer do meu jeito. Eu ia chocar o negócio mesmo. Se ia dar certo ou errado, eu não sei. Ia causar estranhamento. E eu até imagino que os primeiros dias, os primeiros dois, três dias, teve um certo estranhamento. A virada principal para a repercussão, explosão de repercussão, foi quando eu... Eu soltei o ragatanga num jogo do Brasil contra o Japão, que eu falei que era o ragatanga da Gabi. Aí... Acabou, né? A partir disso, quem... Eu percebi isso depois. Que na época, não dava a perceber. Era uma coisa meio assustadora, porque na hora da transmissão do vôlei do Brasil, eu não conseguia ver o meu Twitter. Era um negócio... Era impressionante. Era uma coisa impressionante. Nunca vi nada igual para mim, entendeu? Foi quem que ganhou? O masculino ou o feminino que ganhou? O feminino foi muito bem na primeira fase, perdeu para a China. Mas o masculino que ganhou no Rio, né? Não foi bem na primeira fase, mas conseguiu reagir e ganhou. É, lembrei que o Brasil tinha ganho. Então eu decidi isso. Aí quando teve esse ragatanga, aí virou totalmente. Aí o estreamento foi para o espaço e começou a ser uma coisa assim, ah, vamos ver. E era bom que era um jogo do Brasil, era sempre assim, 10 da noite. Sim. Exceto o sábado e domingo. Então virou uma coisa única. Foi muito bom. Sensacional. Foi um sonho mesmo que eu vivi. Ó, a Garay, a minha amiga, ele lá foi em casa. A Fernanda Garay. E aí ela falou de você, a gente estava falando, né? Porque você tinha saído. E aí ela falou, gente. Vale a pena que eu não narrei ouro. Vale a sada, que brincadeira. Mentira, ela falou que foi revolucionário. Não, porque no feminino, eu ainda criava. Você fez revolucionário. Na primeira fase, eu falava o show das poderosas. Não. E o time estava arrebentando, vai o show das poderosas. Não, você colocou um holofote nela. Ela falou assim, o que eu ganhei de seguidor, não sei o que, não é por causa dele. E é uma coisa diferente, porque eu nunca narrei muito vôlei, também depois. Eu narrei pouco vôlei, porque a ESPN não tem muitos direitos de vôlei. Sim, não. Está muito centralizado no Sport TV no Brasil. Sim. Então, o meu contato com o vôlei, meus e depois, acabou sendo mínimo. Então, é aquele momento. São aquelas duas semanas que teve um impacto. E foi sensacional. Foi realmente espetacular. Foi revolucionário. Foi revolucionário. Foi. Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Você tem um comentarista, você tem um ídolo? Guilherme e Giovannone. Não. Ai, pronto, gente. Ai, pronto. Narrador. Narrador. Não comentarista, narrador. Não, é Guilherme e Giovannone. Não, eu não sou narrador. Você narrou, narrou nos sinais. Pelo amor de Deus. Eu estava com Covid. Ai, conta essa história, porque eu falei, gente. Aí eu fiquei no hotel, ele narrou. É você mesmo. Não, é de vez. Você é o meu ídolo. Não, para. Ele narrou. Direto de São Francisco. Eu sei, o pânico. E eu no hotel em Boston. Eu sei, caiu tudo. De seis jogos, eu narrei quatro no ginásio. E dois no hotel. Um, deu tudo certo no hotel. Aí outro, foi uma desgraça total. Sempre assim, né? Sempre assim. Mas eu consegui voltar a tempo e narrei o último jogo no ginásio. Sim. E aí eu lembro que ele caiu. E o nosso produtor da... Bruno Copini. Vai, Gui. Quase que eu falo no ar. Vai aonde? Fazer o quê? Dentro da quadra? E aí eu comecei a narrar de qualquer jeito. Você vê que a dificuldade que é, né? Não, é muito difícil. Você podia ter só comentado também. É, mas na hora, estava ali na tensão, eu comecei. Aí eu passei para o Mendel. O Mendel estava ali comigo. Aí, porque ele estava falando para mim. Não, não narra. O Mendel, tu deve ficar me cutucando, falando alguma coisa, aproveita e vai e fala. Não narra, né? Enquanto eu comecei a narrar, só que eu estava concentrado aqui. Ele falando aqui, não precisa narrar. Vai só falar. Mas eu não estava entendendo nada que ele estava falando. Estava tenso ali. Aí eu passei para o Mendel. Aí ele falou, Gui, não precisa narrar. Vai conversando. Converso com o Mendel. Chama a Lana. Aí eu dei uma alcegada. Lembrei aqui com o F, Forrest Gump. Por que eu não botei isso? Nossa senhora. É que agora que entra. O problema desse programa é isso. Só depois. Pensei agora. Vamos fazer a pergunta. Valeria novela também naquilo lá ou não? Pode. Qual das perguntas? Tem duas perguntas. Pode fazer, porque já está acabando o programa. Estou pensando nisso aí. Já está acabando? Já. Eu não sei. Está acabando? Acho que já está. Podemos estourar um pouquinho a produção? Então eu sigo no Prime Video. Vamos que vamos. E ele segue na SP. Tem três perguntas que eu quero fazer ainda. Três. A primeira é. que eu falo ainda tem a minha voz lá. Tem? Tem. Você ainda está lá. Você está lá, Dico. Ainda está lá. Não é bom. As propagandas de uma marca de... Vai ter mais, inclusive. Vai ter mais? Vai ter mais. Ah. Olha o spoiler aqui. Olha o spoiler aqui. Que isso. Está grandão. Está flying. É isso aí. Para o toco. Mas como boa, Lebronzete, que você é, que eu sei. Ah, eu sou. Na verdade, o Donted também é o meu queridinho. Obrigado. Não, mas está bom. Mas está bom. Ainda vai construir toda a carreira. Ele vai construir, Guilherme. Já está, né? Ele vai construir, porque a pergunta vai para um outro nível agora. Ah, pronto. Lebron James ou Michael Jordan? Mas baseado em quê? Melhor dessa parte. Não, já fechei. Eu já fechei. Já fechei uma... É, eu sei. Eu tenho uma resposta. Então, por favor, dê a sua resposta. O melhor para mim, o melhor jogador da história é Michael Jordan. E segue para mim sendo Michael Jordan. A maior carreira construída na história da NBA é Lebron James. Para mim, a carreira do Lebron é maior do que o do Michael Jordan, inacreditavelmente. Agora, como jogador, comparar o melhor, e geralmente essa é a lista, é para o melhor jogador, não é para a melhor carreira, né? Sim. Melhor jogador para mim é Michael Jordan. Agora, a maior carreira é o Lebron. O Lebron são 20 anos no ápice. O Jordan não teve isso. Não teve. Com os números em estatísticas, em vários quesitos, a carreira do Lebron é maior que a carreira do Michael Jordan. Só que, se você comparar só jogador, o Michael Jordan é o melhor jogador que o Lebron. Foi melhor. Também acho. Foi uma boa resposta? Foi uma excelente resposta. Eu confesso que... Eu já roubei essa sua resposta. Não conta, Guilherme. Que já é surreal o Lebron para mim. Porque é verdade. Alguém já tem a maior carreira que o Michael Jordan. Porque o Michael Jordan é um cara que chegou em seis sinais igual a seis. É, então... Mas o que o Lebron já fez em duas décadas... Que é uma coisa que a gente sempre fala, né, Romulo? Já é amadurecimento também. Disponibilidade é uma habilidade? Talvez seja uma das mais importantes, né? Sim. E quanto a isso, igual o Lebron James não tem. Não. 20 anos nesse nível. Não, isso aí é algo único. Eu penso, por exemplo, Don't It. Adoro o Don't It e torço para que ele se torne realmente, ao final da carreira, uns cinco anos da história. Mas tem um quesito, por exemplo, que, por enquanto, eu acho muito inviável para o Don't It, já que é inevitável a comparação com o Lebron que a gente está vendo aí como... Questionando o Lebron em relação ao Michael Jordan. Longevidade. Eu não vejo o Don't It com uma longevidade muito grande para esse padrão, entendeu? Eu não consigo imaginar o Don't It com 36 anos, 37, e com tamanho impacto. Espero ser surpreendido, mas não consigo. Mas eu acho que o Don't It vai brilhar agora aqui, nos próximos anos, quem saia nos próximos 10, porque ele é muito jovem. Mas ter o padrão de longevidade de outros como o Lebron, eu não vejo não. Mas eu acho que isso é uma coisa que o jogador vai mudando a cabeça dele também, né? Até perguntaram para ele, recentemente, se ele se via batendo o recorde de pontos do Lebron James, né? Não, não vou jogar tanto tempo assim. Mas isso é normal o jogador com 22, 23, 24 anos, falar, não, vou jogar só até os 32. Aí chega os 32, 33. Não, imagina que eu vou parar, tem mais 10, 7 anos de basquete aqui, pelo menos. É, porque eu acho que no caso do Don't It, para a idade dele, geralmente, há uma questão física, né? Que ele é forte, ele é forte, que usa isso no jogo dele. Mas eu não sei, eu não consigo ver longevidade. Nesse padrão, espero estar enganado e vê-lo também duas décadas na NBA. Mas para mim, se comparar jogador, o Michael Jordan tem fatores que o Lebron não tem. Sim. De decisão, defesa, por exemplo. E mesmo também, eu tenho, claro, é tudo, já vai meio, quando você compara jogadores de épocas diferentes, e é isso, né? Você vai para o terreno da especulação, é inevitável. E já que estamos nesse terreno, eu imagino o Michael Jordan atualmente. Eu concordei, por exemplo, com um dos mais loucos da história, que é o Dennis Rodman. Recimente falou, claro que ele exagerou. Mas eu acho que seria nesse caminho. O Michael Jordan atualmente seria um cara para 35, 40 pontos, frequentemente. Sim. Frequentemente, também acho. O Jordan tinha esse instinto assassino, que não é o do Lebron. O Lebron é outra coisa. Quem tinha um estilo semelhante ao Jordan era o Kobe Bryant. Não o Lebron. Lebron, inclusive o Lebron, recentemente, falou que ele quebrar esse recorde de pontos era algo surpreendente para ele. Porque ele sempre se viu como um jogador que priorizou o primeiro passe. O Lebron é extraordinário. Mas a questão mental do Michael Jordan é inigualável. Não, não tem. E também, imaginar o Jordan nos termos atuais seria algo devassador. Com o avanço também de medicina esportiva. Tudo, né? A gente não veria o Jordan tanto tempo, tão magrinho, como a gente viu nos anos 80, na NBA. Ele já teria um ganho físico, muscular, muito mais rápido. Sim. Ele seria ainda maior. Então eu não consigo. O Jordan é o melhor da história comparado com o Lebron, o segundo. Mas como carreira, o Lebron, para mim, já é a maior carreira da história. O meu top 5. Pode falar. De melhor, então, para mim, é Jordan, Lebron. Eu coloco aí, porque é subjetivo, questão de gosto, é Magic Johnson, para mim. Abdul Jabbar. Larry Bird. Tim Duncan. Kobe Bryant. Depois o Tim Duncan, tá? Shaquille O'Neal. Olha, essa discussão já deu briga, hein? Já. Deu uma aí briga. Fora do ar que no ar. Fora do ar, no ar já estava desgraça, gente. No ar, já estava para cortar a tensão. É. Então, Tim Duncan, Kobe, aí o Shaquille O'Neal, o Aquinho Alajon. E já coloco no top 10 o Stephen Curry. O seu maior remessador da história. Então, fecho assim. E eu faço, eu gosto de fazer essa lista mais a partir de 1980. Que é o momento de virada da liga, de expansão da liga, de mudança já mais acelerada de jogo. Então, eu não cito muito o Bill Russell nem o Will Chamberlain, que são lendas de domínio, mas de uma outra era do jogo. Então, eu faço, crio um critério aí a partir de 80. Para mim é isso, então. É Jordan, LeBron, Magic, nessa ordem. Abdujabah, Bird, Duncan, Kobe, Shaquille, O'Neal e Curry. Já fechei o top 10 para você, hein? É uma boa, uma boa lista, hein? Agora, a maior carreira da história NBA é do LeBron. A carreira do LeBron é maior que do Jordan. Mas como jogador, o Jordan é melhor que o LeBron. Talvez a carreira do Cari. Vocês concordam com isso também? Talvez a carreira do... Você concorda também? Não, eu concordo, eu concordo. Talvez até a carreira do Cari seja maior que o Michael Jordan. Talvez. Qual que é? A carreira do Cari. Porque também o Cari teve uma longevidade de 20, 21, 22 anos, 22 anos. É, de 70 até 80, mas eu acho que... Mas tem um comparativo dele na carreira, no final de carreira com a carreira do LeBron. Gente, não tem comparativo. Não, não com o Michael Jordan. Ah, com o Michael Jordan. Michael Jordan. Porque o Jordan, ele tem duas paradas no meio da carreira dele, né? Mas eu acho que ainda na comparação com o Cari, acho que o Jordan tem uma coisa mais cirúrgica, né? Quando ele estava no ápice, a partir de 90, ele ganhou. É. Ponto final, né? Isso aí... Ninguém ama dele. Tudo bem que a gente de novo entra no mundo especulativo. É, mas é inevitável. Mas assim, se ele não tem... Se ele não para aqueles dois anos, a chance de ele ganhar oito seguidos... Seria enorme. Seria enorme. Eu não garanto. Não é garantido. Não é garantido. O Alajon e o Houston of Watts era um desafio até maior do que dos três adversários do primeiro tricampeonato dos Bulls. Sim. Então não é garantido, não. Mas haveria grande possibilidade, certamente. Né? Então... Nossa, tá bom. Temos top 10 já. Tô feliz. Qual que é o seu top 10? Ixi. Ah, nossa. Agora não sei. Mas já meti, porque eu já tô... Não, mas é... Eu já tô com a cabeça já, entendeu? Não, mas... Já tá meio decorado pra mim. Que todo mundo pergunta isso, né? É, Michael Jordan, LeBron, Magic Johnson... Ah, também isso é uma ordem nossa. É... É porque, assim, o Magic Johnson, eu não vi tanto jogar. É mais afetivo pelas fitas e... Não, eu também não vi. E pela mudança... Não, pelo critério a partir de 80. É, e pela mudança que ele traz na liga. Né? Eu acho que... A versatilidade dele. A versatilidade. O tamanho dele pra posição. Aí você tem... Eu também sou super fã do Alajon. É... Ver... Acho difícil não colocar o Shaquille O'Neal, por exemplo. É, porque pra cada um, você avalia como ele impactou. É. Né? O Shaquille O'Neal talvez seja o jogador mais dominante da história. O Shaquille O'Neal... No período específico, ele foi o mais dominante. Pra mim, ele não mudou o jogo. Pra mim, o Curry mudou o jogo, mas o Shaquille O'Neal não mudou o jogo. Porém, o Shaquille O'Neal mudou a maneira em que os times contratavam jogadores. Sim. Ah, pra segurar ele, né? Senão, como é que faz? Se o cara começar, eu preciso de um homem grande aqui. Preciso de um cara grande. Aliás, ele fez carreira de várias pessoas, né? Teve, teve jogador que... Pra mim, o nome, pra dar um nome específico, se chama Eric Dampier. Lembra desse pivô do Dallas? Ele assinou um contrato multimilionário. Assim, e ele não era nada demais. Mas porque ele tinha 2 metros e, sei lá, 13, era forte e tal, mas não conseguiu parar também. Mas ganhou muito dinheiro. Então, o cara ser dominante nesse padrão, ele merece estar no top 10. Sim. O Aljão pela técnica, pela clássica. O Aljão, o Aljão. O Curry. Eu assisti o Aljão pra... Pra ir treinar. Pra fazer movimentos. O Curry, o maior menção da história, evolucionou também o jogo, é um símbolo, né? Tem que estar no top 10 também, então... A Larry Bird tem que estar também, porque ele apresentou os anos 80. O Kobe também. São nomes incríveis. Ela já colocou uns 20 jogadores no top 10 aqui, gente. É isso aí. Não, não, foi isso mesmo. Você não saiu, não. Você não saiu dos 10 que eu falei. Não, eu coloquei o Shaq. Você não tinha falado o Shaq? Falei. Você falou o Shaq? Falei. Você falou o Shaq? Falei, ó. Vou falar de novo, que já tá bem decorado, hein? Se for acabar o programa, vocês cortam aí. Não, agora nós vamos estourar um pouquinho aí. Não, já estourou. Jordan. Jordan. Lebron. Magic. Abdujabá. Bird. Cinco. Duncan. Kobe. Shaq. Olá, João. Curry. É, porque o Alajão comeu o Shaq pra mim. Acho que seria o contrário, acho que, na Batalha Selvagem. Olha. É que o programa para, assim, a gente vai tomar. Vou fazer uma pergunta pra produção que ela vai responder no seu ouvido. A gente tem uns 24 segundos. Não, calma. Eu quero perguntar da sua saída da ESPN. Eu ia deixar isso pra depois, mas tá bom. Fala, Guilherme. Não, eu ia deixar pra depois dos 24 segundos. O grande final, né? Mas você quer fazer já? Você que manda, Guilherme. Não, não. Eu até não caio nessa não. Pode fazer a pergunta. Vai lá. Como foi essa... É que eu não sei formular essa pergunta. A saída. Tem um crachá. Acredito que não funciona atualmente. Esse crachá você entregou e agora... Não, crachá eu não entreguei, não. Ih, sai que ia entregar? Guardou de... Existe? Vamos colocar no eBay? É, com o tempo. Deve ter que uns 15 anos eu faço isso. Já manda no eBay, vai ser ótimo. Então tem um crachá. É só passar assim. Você trocou de residência? De residência? Não, não. Eu continuo. Na verdade, eu não mudei. Porque eu continuo na Roma do Mendonça, comunicação esportiva. É ótimo. Eu só mudei o lugar que eu presto serviço. Entendi. É porque, tipo, cortou... É Roma do Mendonça, comunicação esportiva. Você já tava em Utah, entrevistando a galera... Não, eu narrei antes do Lebron, né? O recorde do Lebron foi o primeiro jogo. Colocou o recorde do Lebron e daí já caiu o Utah já pra entrevistar todo mundo. E aí já voltei agora pra narrar. É isso, hein? Mas qual a pergunta? A pergunta é essa, a transição aí... Não, a pergunta, vamos lá, é... Assim, você ficou... 10, 11 anos, 12 anos, né, ESP? Faltaram... Faltou um mês pra completar 12 anos. 12 anos. 11 e 11. Foi difícil isso aí? Foi, claro que foi. Não, mas assim, é... Claro que foi. Óbvio que foi. Eu tenho uma conexão muito grande com a ESPN. Pelo que eu criei... Tudo que a gente falou aqui de NBA e vôlei foi pro ESPN. Então, lógico, lógico que foi difícil. Mas a proposta foi excelente. E o momento pra mim era esse. Eu precisava de uma renovação. Claro. E a proposta realmente foi extraordinária. Eu não poderia negar. Nesse padrão, não poderia negar. Pra onde eu fui. É um projeto muito sólido. Eu também, depois de quase 12 anos, eu não ia nunca deixar um local pra uma aventura. Sim. Mas não é o caso. O Prime Video tem uma... Ele tem um contrato. O streaming, né? O modelo atual é muito agressivo. Uhum. Questão financeira. Sim. E o projeto é muito sólido e ambicioso. Então, me sinto muito seguro. E você vai narrar só basquete ou você vai... Futebol também. Basquete e futebol. Fazer porque tem a Copa do Brasil também. Legal. E foi difícil pelo que eu criei na ESPN. Eu acho que foi muito grande. Deixou uma marca muito legal. Acho que deixou uma marca muito legal. Sem dúvida. E deixei portas abertas lá. Porque eu me dediquei muito do primeiro momento até o último momento. Me dediquei demais. E foi algo muito bom pra mim. Mas era um momento pela proposta. Pela certeza de que é algo muito sólido. E também, sinceramente, a necessidade de mudança. Eu senti. Chegou uma hora, né? Nos últimos dois anos, talvez, eu senti que eu... Eu tava precisando também de um novo caminho. De buscar uma coisa diferente. Agora, ao mesmo tempo que eu pensei isso, eu também coloquei na minha cabeça de que eu queria encerrar o contrato direitinho com a ESPN. Até o último instante. Meu contrato era dia 31 de dezembro. Dia 30 eu tava narrando um jogo. No Natal, eu viajei de Divinópolis pra São Paulo pra narrar um jogo. Não foi com você. Foi um jogo mais tarde. Mas eu vim pra São Paulo pra narrar um jogo. Mesmo já tendo quase que a convicção que eu ia sair. Mas eu quis cumprir até a última data. Se eu, no último mês, eu deixei de fazer alguma coisa, é porque eu tinha um problema de garganta e eu tive que ficar um pouco fora. Mas se não fosse isso, também eu teria cumprido toda a escala. Era um objetivo meu. Porque muitas vezes acontece nesse meio, não tô falando nem especificamente da ESPN, mas já aconteceu lá também, que alguém, narrador ou comentarista, é anunciado ou vazado na imprensa que tá saindo, mesmo a pessoa... Não, felizmente não. Apesar que tem um monte de fofoqueira, hein? Coisa horrível. Teve fofoqueira? Fofoqueira tem em todo lugar, né? Aqui, então, deve ter vários. Mas é... Que isso, Gabriela? É a nossa vida, assim, não? Mas há o costumeiro, na imprensa brasileira, principalmente, se algum narrador ou comentarista é anunciado que ele tá saindo da empresa que tá, essa empresa corta o cara. Ele não completa, apesar do contrato faltar, sei lá, 20 dias, ele já sai. Porque na visão da imprensa brasileira, seria como se você estivesse fazendo publicidade pra um cara que já tá no outro canal. E eu falei, não, isso comigo não vai acontecer, não. Então, eu mantive um sigilo, principalmente, sinceramente, pra eu cumprir o contrato com a ESPN. Porque eu tenho convicção que se vazasse algo do sentido, nesse sentido, eles não, por ser uma coisa de praxe, não me permitiriam seguir até o final de dezembro. Eu falei, não, então, não. Então, eu vou ficar quieto aqui e quero cumprir. Tanto é que ninguém sabia pra onde você tava. Pouca gente. As pessoas acharam, tava todo... As pessoas iam nas nossas redes sociais, assim, não tem nada a ver. Perguntar, porque falou, ele vai parar, não sei o quê, né, né, né. Porque ninguém sabia. E aí foi óbvio, foi muito legal como eles falaram que você tava, fizeram vídeo, não sei o quê. Porque as pessoas acharam que você tinha parado mesmo. Ninguém sabia. Aposentado? É, sei lá, parou. Não, então, em dezembro eu tive que ter uma pausa por causa da garganta. Pra me recuperar, infelizmente, tô 100%. É, porque você trabalha, graças a Deus. Então, pode ser que alguém ensinou isso. Pô, aí tá fora. Mas, na verdade, é por causa disso. Que eu tinha que dar uma paradinha. Mas foi muito bem feito. Mas, então, eu fiz questão de completar o contrato. E aí veio, é mais que natural. Então, veio o Prime Video com essa oferta maravilhosa, proposta maravilhosa, com essa também perspectiva de aumentar ainda mais. E com a possibilidade de seguir fazendo NBA, né. E também fazer futebol. E também no streaming eu vou ter uma liberdade maior também de fazer outras coisas. Na internet. Você pode falar aqui? Não, porque ainda não tem nada muito ainda definido. Então, eu não posso ainda. Mas, coisas com ligada a YouTube, eu vou ter essa liberdade. Ai, que legal. Porque com o Prime Video, o que eu tenho? Eu tenho a prioridade do Prime Video. Então, eles definem, é isso. E tem que ser. Eles me contrataram. A prioridade. Mas, desde que não seja uma coisa que choque diretamente, eu tenho a liberdade de fazer coisas no YouTube. E eu vou meio que ainda, nesse primeiro semestre, arquitetar isso. Pode ser até assim, inclusive, na ração também. Ah, legal. Então, é uma coisa ampla também que eu não tinha antes na ESPN, pelo modelo da ESPN, que é uma coisa muito de exclusividade. Entendi. Então, foram situações de vantagem. Dá mais liberdade no sentido. Então, repetindo. Claro que foi difícil pela trajetória que eu construí lá. com muita humildade e dedicação. Chegando lá na rodoviária do Tietê, pegando o trem. Foi bonito. Lembra isso, né? Foi ótimo. Foi ótimo. Mas, foi difícil, mas o cenário fez com que eu não tivesse, sinceramente, nenhuma dúvida de que eu tinha que mudar, nesse momento que eu tinha que mudar. Nesse momento eu tinha que mudar. Eu estou satisfeita. Eu também. Eu já queria saber o que ele vai fazer no YouTube, que eu quero estar também. É, mas você vai fazer alguma coisa com basquete? Ah, tem ideias maravilhosas aí. Pode fazer que a gente produza. Que envolve na ração também, uma coisa que eu sempre quis fazer, que eu não posso falar ainda em público. Porque vai aqui, né? Mas está em negociação e que vai ser uma coisa bem legal, que eu sempre quis fazer. Ótimo. Que no cenário anterior eu não poderia. Que vai dar certo. Ah, certeza. É isso? Mais alguma pergunta? Não, acho que tem cinco. Tem cinco perguntas aqui pra ele. Ah, então já vamos agora para os 24 segundos. Ah, estamos aí, ó. 24 segundos? Oferecimento? KTO. Ah, KTO. Cinco perguntas, 24 segundos pra responder cada pergunta. Quanto mais rápido você responder, mais pontos você pode ganhar. Eu sou com uma pressão, vou mal nisso, geralmente. Não tem problema. Não, mas aqui, ó. Eu estou irritado ainda com a dedanha, ainda. Te conhecendo. Você ainda está irritado com a dedanha? Ainda. Stop, né? É. Você pode, a gente pode fazer um outro. Outra vez que você vem aqui, a gente vai... Te conhecendo? Não vai. Para mim as perguntas são difíceis, mas para você não são, não sei. Então vamos lá, são cinco perguntas. Na hora eu tenho um bloqueio. Cada pergunta você tem 24 segundos pra responder. Eu já falei. Já falou? Não, mas é importante, porque eu sou um pouco lento. Não, mas é que ali, ó. Ali estão os... Se você responder mais... Quanto mais rápido você responde, mais pontos você ganha. Não, nem vou me preocupar com o tempo. Vou ver se eu consigo. Então tá bom. Podemos começar a produção? Não, é... Você tem que saber a resposta certa. Mas se eu não souber, eu posso passar? Não. Você chuta. Você chuta, porque... Chuta até... É, cada pergunta você tem 24 segundos, não são os cinco. Até terminar os 24. Isso. Então você pode pensar 24 segundos aí. Vai. Podemos começar? Vai. Primeira pergunta. O Boston Celtics é o time que mais aposentou camisas da NBA. Quantas são? Qual é o número? Quantos camisas? Então, na pera, para então. Para, para, para. Tem que ir. Qual é o número de camisetas? Não o número de camisetas, a número... Eu vou me retirar também. Então, vamos lá. De novo. O Boston Celtics é o time que mais aposentou camisas da NBA. Qual é esse número? Quantas camisas? 20. Quase. 24. 24. Tem que acertar mesmo. Eu ainda te comprei tempo, entendeu? Foi legal. Tem que acertar exatamente. É, infelizmente. E eu não poderia depois tentar mais. Não, então 21, 22. Não, tem que ser... É que nem na vida. Como eu saber que é 24 ou não... É que nem na hora que você chutou a bola, a bola entra, a bola não entra, entendeu? Tá bom, tá bom. Mas agora vai ser uma mais fácil. Você não precisa acertar o número. Você precisa acertar o nome. Ixi. Pergunta número 2. Quem é o jogador que mais pegou rebotes ofensivos em temporada regular na NBA? Rebotes ofensivos? Ele não é um deles do lado, não, certamente. Não, continua, continua. Ele ainda não respondia. Eu falei, não é. É, continua o tempo. Pode continuar. Desce, aí. Tá bom. Mas se é box ofensivos... O Rashid Wallace... Não! Eu ia dar uma... Uma dica, mas aí não deu tempo. Moses Malone. Moses Malone. Agora eu confesso que vai ficar mais fácil. Não. Não, fica tranquilo. Terceira pergunta. Luca Dante foi a terceira escolha no draft de 2018. Quem foi a primeira? Foi o Deandre Eiton. Aê! É só pra sair do zero. Não, mas agora tá bom. E o Marvin Bagley foi o segundo, né? Marvin Bagley foi o segundo. Esse é um fiasco, né? Nossa Senhora. O Eiton, pelo menos, é um pouco útil. É útil no time. Vai ser muito útil agora, hein? Mas o Bagley é um fiasco total. E foi excluído na frente do Dodgers. Pergunta número 4. Quantas vezes Michael Jordan participou do All-Star Game? Vou ter escondido no final mesmo. É? Ó, lembra quem tem mais? Não, é o 19 LeBron, né? Então, então tá no... Então, já acabou o tempo? Não, peraí, solta, solta, solta! A gente rouba. Você lembra que número de camisa eu jogava? Doze. Tá, mas e se você somar mais um? Treze. Ai, pronto! Eu ia chutar em torno disso. Eu ia chutar em torno disso. Pra gente, valeu. Eu ia chutar em torno disso, sinceramente. Mas é, né? Porque se você quer pensar, começou em 84, aí parou em 93. Voltou em 95. Parou em 98. Depois ainda teve um pouquinho, uns dois aí. Eu ia chutar isso, uns 13, 12. Última pergunta. Quinta e última pergunta. Na temporada 15 e 16 da NBA, o Golden State Warriors fez a melhor campanha com quantas vitórias? 73. Muito bem. Aí foi pra manter. Foi ótimo. O Malone foi um grande jogador, mas... Saber o rebote, que ele liderou o rebote ofensivo, é um pouco tipo... Não, as outras perguntas dos outros programas, da primeira temporada, confesso que eram bem difíceis. Tipo, qual... Ah, mas se for aproximação, por exemplo, é 24, eu falei 20. Não, tá bom. Tá muito próximo. É, mas tá na pinta e é meio complicado. Você foi mal mesmo no Adedonho. Realmente. Parte do corpo... Não, mas também hemácia foi uma coisa meio... Foi o quê? Hemácia. 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 Vale? Vale. Hemácia. Quando você faz exame de sangue, tem lá as hemácias. Sim, tem. É. É, mas isso aí é sangue, né? É, mas sangue é parte do... Mas se ele fosse parte do sangue. Ele não se confora. Não me confora. Tudo bem, você ganhou. Gabriela, foram quantos pontos? Quantos pontos, produção? Quem for o segundo convidado, eu já vou entender que é alguém ignorante. ignorante, pronto. Tá bom, depois fora do ar a gente fala pra você. De qual vai ser, pra você saber. 24 pontos aqui, ó. 24! É o número de camisas aposentadas do Bolsão Celtic. Pronto. Nunca mais vai esquecer. É o número da história. Ah, pensei, é uns 20. Certamente. É banner pra tudo que é lado lá? É muito número. Daqui a pouco não tem mais as camisas, vai ter só de 101 pra cima. Sim, é, basicamente. E esse foi o primeiro episódio do Showcast. Uma honra ter você. Primeiro da segunda temporada. É a segunda temporada. Ok. Eu te conto com o primeiro, você tá em primeiro lugar. Sim. Só perdeu de mim na dedanha. A dedanha. A dedanha. A dedanha. Stop. Pra mim é stop, desculpa. A dedanha. A dedanha. Desculpa, gente. A dedanha. Mas é isso. É isso que é. É isso. Romulo, muito obrigado pela sua presença. Papo sensacional. Você vem aqui quando você quiser. Eu sei que você vai fazer a técnica. Do nada, eu posso aparecer? Pode. Pode. Só avisa pra gente tá aqui. Ah, tá. Chega aqui. Tô chegando aí, gente. Não tem ninguém. Beleza. Tamo indo também pra não ficar ruim. Mas assim, pra gente, pô, as histórias que você contou aqui, sensacionais todas elas. Fiquei triste. Ele ficou medo. Mas eu reforço o pedido pra você falar pros narradores pra que eles falem. Ele decifra o jogo. Eu não vou pedir. Que é muito bom. E desejo o melhor pra vocês aqui no podcast também. Você participa lá também, de vez em quando, lá do Panela, não sei como é que tá a situação. Eu fui no primeiro episódio. Se me chamar, se você estiver lá, a gente... Ótimo. Que em algum momento eu apareço lá também no Panela. E apesar de sermos agora concorrentes ferozes, desejo tudo o melhor pra você e o pessoal da ESPN. Agora vai ser uma grande batalha. ESPN e vou dar Prime Video. Meu Deus do céu. Mas vai ser uma batalha em alto nível. E em prol do baquete. Imagina que delícia. Fazer o melhor possível em cada transmissão. Eu vou seguir acompanhando vocês e peço, quem sabe, você continue me acompanhando também no Prime Video. Vai ser bem legal. Acho que vão ser duas transmissões que vão impulsionar ainda mais a NBA no Brasil. E o melhor de tudo é que poucas delas coincidem no mesmo dia. Então dá pra acompanhar. Exatamente. Tem a concorrência, mas não pro público. O público pode... São contratos diferentes. Então tudo bem. É, isso é verdadeiro. Curta, compartilhe, comente. Comenta muito aqui. Vai na rede social desse gênio da comunicação no basquete. Nossa, você puxa saco. Não é não, não é não. Você é bom mesmo. Vai lá, segue ele que ele é humilde, mas a gente não é... Não, não sou humilde não. Não é humilde. Você pegou o trailer. Mendonca Romulo no Instagram. Mendonca Romulo. No Twitter eu tenho uma... Caso você more numa gruta e não saiba o seu Instagram... É Mendonca Romulo. Twitter eu não tenho atualmente, eu só tenho uma conta clandestina. Você não tem Twitter? Volta pro Twitter. Não, não é um lugar muito bom. Volta, volta. Vou fazer essa campanha. Não é um lugar muito bom não. Mas eu tenho uma conta clandestina que eu entro lá e critico, xingo gente por questões políticas. Mas é uma conta clandestina. É melhor a gente não dar nomes, então. Tá ótimo. Aproveita e siga as nossas redes sociais, as redes sociais do canal Shoa e da Live Sports. É isso. A gente se vê no próximo episódio. Toda quinta-feira, sete horas, segundo o convidado. É isso. O que mais, Guilherme? É só isso mesmo. Um beijo pra vocês. E comenta aqui embaixo. Ah, beijo. Coloca aqui embaixo os bordões do Romulo. É isso. Nossa, acabou. Acabou pronto. É nosso. Tchau, beijo. Beijo, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo.